Música Tomas me, dejas las piensas en ti a su lado Llevas a otras lloras y besas como los polibis Tienes como un perro en tus pies Música Otra vez mi roca cesada Puede caer de tu piel Puedo caer de tu piel Puedo caer de tu piel Puedo caer de tu piel Llevas a otras lloras Llevas a otras lloras Llevas a otras lloras Yo no puedo compartir tus labios Te comparto regalos Y comparto mis días y el valor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Amigos con hechos y con hechos de tenerte siempre Siempre tenía que esperar paciente El pedazo que me tocan de ti No acabamos de alcohol Llevas a otras lloras y las muestras de tu piel Las frustraciones o de los sol De él Mi mujer ya me saturada De las muestras de ver Pues no te vas Outra vez meu corpo se saia Puedes caer em um piedra de piedra Puedes caer em os pechos tu padre de piedra Labios compartidos, labios vividos e amor Eu não posso dar a ti em teus labios E compartilhar-me em caldo E compartilhar-me em paz e amor Eu não posso dar a ti em teus labios Que me falta um lugar Que me enlera a ti em teus casas Eu não posso mais, vou abrir meus olhos, vou abrir meus versos, mas eu estou com os meus filhos. Eu não posso mais, vou abrir meus versos, mas eu estou com os meus filhos. Eu estou com os meus filhos, mas eu estou com os meus filhos. Eu não posso mais, vou abrir meus filhos.